Aqui fala o Nerd do T-Hub, bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu estou aqui trazendo um vídeo diferenciado aqui pro canal, né galera? Que eu não costumo trazer um vídeo assim, tipo, de instalação de alguma coisa Ou assim, mostrando, sabe, coisas que eu compro Mas isso aqui é a causa que quando eu procuro algum vídeo sobre isso na internet É um pouquinho raro de você achar, ou não, mas eu acho um pouquinho raro de achar E alguns não explicam muito bem como é que faz Então hoje eu estou explicando aqui como usar a TV Box, né? Pra quem não sabe que a TV Box é um aparelho que você usa pra conectar na televisão E transformar ela numa Smart Se você não sabe o que é uma televisão Smart, é aquela televisão que pega a internet Que no caso tem como você ver YouTube, Netflix, mexer no navegador, entrar no Facebook, entrar em sites Você escolhe Aí isso aqui transforma a sua televisão em Smart É bem mais fácil você comprar esse aparelhinho aqui, pequenininho aqui, por suportar na sua televisão Do que você comprar uma televisão Smart Você custa muito menos e até melhor Então galera, as únicas coisas que vai vir na caixinha Não tenho a caixinha aqui pra mostrar pra vocês, né? Mas vai vir assim, ó Vai vir a TV Box A marca dessa aqui é MXQ-4K, né? Que é 4K no caso Vem com o controle dela Mas tem como você adaptar pra botar mouse Ou um tipo de controle Depois eu vou mostrar mais a frente no vídeo Com o cabo de alimentação, ó Tipo, eu vou pegar aqui Um cabo de alimentação aqui, ó Você vai encaixar Aqui atrás, ó Aqui O cabo de alimentação Aqui onde você encaixa na tomada E você vai ter um fio HDMI Aqui, uma entrada da HDMI Poder tá aqui atrás também, ó Aqui E na televisão Então galera Agora vamos ali pra televisão E vamos lá Galera Estamos aqui, né? Aqui na televisão Aqui Aqui a TV Box E as coisinhas aqui Que eu falei Agora vocês vão ali Vocês vão botar Primeiro Vocês vão pegar O seu cabo de alimentação Ó, cadê? Vocês vão pegar O seu cabo de alimentação E vão botar aqui atrás nele Vamos instalar aqui atrás Vou botar aqui Pega aqui Esse que é o primeiro passo pra você botar Primeiro bota aqui atrás O cachorro Tá aqui Aí você pega a tomada E encaixa aqui na tomada, né? Vou botar aqui Melhor poder usar as duas mãos E você vai botar aqui na tomada Vou botar aqui 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 Vou botar aqui Tá vendo? E assim vocês estão corretamente A sua TV Box Vai ter aqui, tá vendo? Vai ter esse pontinho aqui azul Indicando que ela tá ligada, tá vendo? Após isso Você vai pegar O seu fio HDMI E vão botar aqui atrás, ó Deixa eu tirar aqui E vou botar aqui atrás Esse é o segundo passo Botar o fio HDMI Aí a outra parte do fio HDMI Você vai botar aqui atrás da televisão, né? Aqui eu vou pedir pra minha mãe segurar aqui agora Pra eu poder botar, né? Porque eu não consigo falar Segurar o tripé A câmera e as coisas Então aqui, ó Minha mãe vai fazer o nosso aqui Aqui atrás E vou encaixar aqui no fio HDMI Aqui, ó Na sua televisão pode ter dois fios HDMI O HDMI 1 e o HDMI 2 No caso, eu tô botando aqui no HDMI 1, né? Aqui Pronto, acho que eu botei Botei Obrigado, mãe Agora vocês vão botar aqui Isso da TV Box, né? Tá aqui Instaladinha aqui, né? É... Vocês vão ver aqui Se tá com o pontinho azul O meu aqui no caso não está Porque eu acho que vai ser alguma coisa aqui na eletricidade Tá vendo aqui, ó? O pontinho azul não tá ligado aqui Então eu vou te mexer aqui Vai ser alguma coisa daqui Então galera, aqui voltei, né? A gente resolveu com o problema que tinha Então vamos lá, né? Aqui, né? Vai depois da sua instalação Na nossa TV Box Na sua televisão Ligado na fonte Tudo certinho? Você vai pegar o seu controle da televisão E vou ligar a sua televisão Esperar, né? Pronto Ligando, né? A Samsung A televisão Aqui, né? Entrou a televisão Espera eu carregar um pouquinho Pronto Dependendo de você Como for o seu celular Se você falar não Sua televisão Vai então poder alterar o HDMI O AV E outro lá que eu esqueci Mas o nosso No caso é esse aqui, ó Cadê? Esse aqui, ó O Source Deixa eu ver se vai focar Tá, não quer focar Deixa eu ver se vai focar agora Aí, ó Focou Source Vocês vão clicar aqui, né? Defendendo de como for a sua televisão O nome é Source Então vamos clicar aqui E vocês vão botar na sua HDMI Dependendo de como for Se eu for fazer HDMI 1 ou 2 Então vou botar aqui no nosso L2 E entrou a STB Box Depois de testar a STB Box Você, a primeira coisa que vocês vão fazer Para poder funcionar ela Vocês vão lá em configurações Cadê? Vou botar aqui o controle, ó Pera O controle não tá indo Pera aí O controle não tá querendo ir Ó, aqui Quando você tiver alguma coisa, ó Deixa eu mostrar aqui mais pra vocês Aqui, ó Ele vai meio que ficar mais grande Maior, quer dizer, ó Tá vendo? Ficando maior, tá vendo? Aí vocês vão lá em settings No caso é a configuração em inglês E vocês vão lá em Wi-Fi, ó Aqui, Wi-Fi Você vai botar assim, ó Desligado Vocês vão clicar E vão botar no seu Wi-Fi Esse aqui é o nosso, né? Da Alvina Agora eu só vou botar aqui a senha Galera, e eu já volto Pera aí Eu vou botar aqui a senha Galera, deixa eu te falar, né? Quando você for botar aqui a senha Você passa a ficar mais fácil pra você Você clica aqui, ó Tá vendo aqui no seu controle? Eu vim com esse mousezinho aqui, ó Deixa eu ver, ó Vai vim com esse mousezinho aqui Você clica no mousezinho Cadê? Você clica no mousezinho Aí vai aparecer o mouse Aí com a setinha você controla o mouse Cadê? Tá vendo? Você controla o mouse É bem mais fácil Do que você ficar apertando Daí vocês vão lá e eu vou botar a senha Então eu já volto, né? Então eu vou botar aqui a senha Após ter botado aí a sua senha, né? Você vão clicar em ligar Cadê? Vou botar aqui o mousezinho aqui pra ligar Tem aqui a senha Agora eu só vou botar aqui em ligar Cadê? Agora eu só vou botar aqui em ligar E acabou Você já pode mexer no seu Netflix Ou no seu YouTube Onde você quiser Mas no caso Se você for mexer no seu Netflix Você tem que ter uma conta Se não tiver, você tem que pagar Eu tenho que pagar pra uma conta Mas se você já tiver É só você botar a sua conta aí normalmente Ou seja, eu vou botar aqui na Netflix, né? Cadê? Vou botar aqui na Netflix Vou botar aqui uma coisa pra gente ver Tá aqui Aí em vez de você ficar lá no seu celularzinho Essa tela pequenininha Vendo a sua Netflix Você pode ver na sua televisão Normalmente Né? Vou esperar aí carregar E tá aqui Aí é só você escolher Sabe o que você quer ver aí, ó Que pode ver normalmente É, vamos botar aqui Uma série aqui, ó Uma série que tá lá Vamos ver aqui Uma série aqui, ó Cadê? Pro Netflix Hum... Deixa eu ver Deixa eu ver Uma série aqui pra te botar aqui Pra te ver Hã? Tá Vamos ver aqui então, ó Vamos ver aqui Os Vingadores aqui, ó Marvels Vingadores Acho que é um filme Deixa eu ver É um filme, ó Aí é só você botar E você vai clicar aqui, ó Cliquei Aí você vai botar aqui, ó Quando tiver um pouquinho mais branco Só você clicar em OK aqui, ó OK? E acabou Você pode ver Se você esperar carregar Já podem ver, ó Carregando Já podem ver Talvez quando você comece a ver A sua qualidade esteja um pouquinho ruim Mas em passando Quando você vai vendo Passando o tempo Ela vai ficar melhor E aí é só vocês verem Aí, ó Que legal Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Pra eles também aprenderem O que é uma TV Box E como configurá-la Configur... Configurá-la E é isso Valeu E fui Tchau